Nesse mês de novembro é o mês da Black Friday e nós somos bombardeados com muitas promoções e às vezes a gente fica só comprando no impulso. Nesse vídeo eu vou te mostrar os meus produtos de maquiagens favoritos, no caso nacionais, pra você ficar de olho e poder comprar sem medo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e não me conhece, prazer, eu sou a Jess. E eu tenho a pele oleosa e um tanto quanto sensível, eu acabei desenvolvendo algumas alergias aqui nesse ano de 2022. Então eu quero dar pra vocês as dicas dos produtos que eu uso e que dá certo pra mim, mesmo tendo a pele oleosa e também ao mesmo tempo sensível. Se você se identifica assim comigo, pelo menos em um desses aspectos, você vai conseguir usar esses produtos que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vou começar aqui com um primer. O primer que eu indico vocês a ficarem de olho e se entrar numa boa promoção é o primer Hydra Blur da Nina Secrets. Esse primer aqui, gente, ele realmente tampa os poros, sabe? Ele dá aquele aspectozinho de blur, disfarça muito bem. Eu adoro. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, mas o lado que eu já apliquei e o lado sem aplicação. O próximo produto de maquiagem que vale muito a pena ficar de olho, principalmente porque esse eu já vi várias promoções excelentes, é a espondinha da Mari Saad. Essa daqui é a Flat Blend. Ela é bem grandinha, tá vendo? Ela tem essa parte aqui que é excelente pra gente aplicar pó também. E ela tem bastante poros aqui na esponja, sabe? Pra deixar assim um acabamento ainda mais natural pra nossa pele quando a gente aplica base e corretivo. Por falar em base, a que eu indico pra vocês é a base Super Matte da Quindice Berenice. Essa daqui é uma base que eu costumo chamar de base de guerra. Sabe quando você vai pra um evento, ou até mesmo quando você vai trabalhar e é muito quente aí na sua cidade? Essa daqui é a base aliada perfeita pra te acompanhar nessa ocasião. Quando a gente tava tendo que usar máscara na pandemia, eu fiz teste com algumas bases. E essa daqui foi a que menos transferiu pras máscaras ali na pandemia. Então assim, essa base me conquistou de uma forma. Eu já gostava muito dela. Mas depois de fazer esse teste na pandemia, se tornou assim a minha preferida da vida, sabe? Tanto que às vezes eu fico até com dó de usar e gastar o meu produto. Vê se pode. Ela é uma base que ela tem uma cobertura assim média. Não é uma cobertura muito alta. Como o próprio nome diz, ela fica assim com aquele acabamento bem sequinho, sabe? Perfeito pra pele oleosa, pra locais onde é muito quente também. Pra quando a gente vai num show e tudo mais. Essa daqui é a base com apenas uma camadinha. Eu não gosto de ficar construindo muitas camadas não. Pra ter uma cobertura assim um pouco mais natural. A que eu uso é na cor 03Q. O Q de subtom, tá? Tem ela no subtom frio também. Se eu não me engano tem o subtom neutro também. Pra quem tem aí esses outros subtons. Mas ela é uma base tão sequinha, gente. E fica confortável na pele, tá? É importante eu falar isso pra vocês. Ela fica muito confortável na pele. Mesmo sendo bem sequinha assim. O próximo produto que eu tenho pra indicar pra vocês é corretivo. O meu corretivo assim preferido da vida toda é o corretivo da Tracta, o mate. É esse que tá aparecendo aqui na foto pra vocês. Por muito tempo eu usei só ele assim pra ir pra faculdade. Eu passava ele ali nas minhas olheiras. E matizava, né? Com um pozinho, é claro. E ficava ótimo. Ele é um corretivo bem sequinho. Então quem tem a pele oleosa vai adorar. Mas infelizmente eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu tenho bastante corretivo. Então eu tô usando os que eu tenho primeiro pra depois fazer reposição dos outros. E ele tem uma cobertura bem satisfatória, tá? Eu acho que ele tem até uma cobertura de média aí pra alta. Eu gostava bastante. Hoje em dia as minhas olheiras estão bem mais aparentes. Então eu não sei como que seria esse corretivo usado assim sozinho, sabe? Sem fazer ali uma camuflagem antes com o corretivo colorido. Então é um ótimo produto aí. E já é bem mais barato, né? Do que os outros corretivos. Do que esse próximo que eu vou indicar pra vocês. Mas se vocês verem ele na promoção de Black Friday, pode comprar que vale a pena. O próximo corretivo que é o que eu vou usar é esse instique aqui da Fran, tá? Da Francine Elk. E eu gosto bastante dele porque ele também é mate e bem sequinho. A cobertura dele é até satisfatória. Como eu falei, as minhas olheiras andam bastante aparentes. Então eu não tô conseguindo mais fazer a correção delas usando apenas um corretivo assim da minha cor, sabe? Anda acinzentando. Eu teria que tá passando um corretivo salmão, que eu não tenho, antes de passar o corretivo de correção. O corretivo de correção é da cor da nossa pele, tá? Mas mesmo assim eu passo ainda, eu sigo fazendo a minha maquiagem normal. Às vezes antes da base, às vezes depois da base. Depende aí do meu humor, do meu mood do dia. Mas olha só, deu uma coberturazinha a mais aqui nas minhas olheiras, como vocês podem perceber. É um produto que não é muito caro, tá? Mas quanto mais barato a gente paga, melhor. Então indico vocês também aí nessa Black Friday. Passando pra blush, eu tô num bom vibe de gostar muito de blush cremoso. Quem me acompanha aqui sabe. Porque eles deixam justamente esse aspecto mais natural na pele. E de blush cremoso, gente, eu tenho dois pra indicar pra vocês. Primeiro eu vou indicar um que eu não vou usar hoje. Peraí, eu tenho duas cortei. É o Plush da Bruna Tavares. A gente acha esse produtinho aqui em diversas tonalidades. Eu tenho esse tom aqui que é um pouco mais roxinho. Esse daqui é o Malve. E eu tenho também esse outro tom aqui, que é o vermelhão dela. Ele é o Rubi. Isso, esse nome mesmo, o Rubi. São blushes assim maravilhosos, muito pigmentados. Eles espalham muito bem, sabe? Com o tom de Rubi eu tive um pouco de dificuldade na questão de fazer ele ficar de uma forma não tão pesada na minha pele. Porque eu já tenho a mão pesada pra aplicar blush, sabe? Então ele ficou assim um pouco carregado. É uma chinelada de respeito isso aqui. E o bom é que os dois, todos os plushes da Bruna Tavares, são multifuncionais. A gente pode usar também como batom. Esse daqui como batom, gente, fica um tom de vermelho assim maravilhoso, sabe? Eu sou apaixonada. Fica a dica pra vocês. Já vi esses dois produtinhos em muitas promoções aqui na internet. Até o final do mês eles vão ter promoções maravilhosas. Mas o que eu mais gosto de longe é o blush cremoso da Nina Secrets, que tem duas tonalidades. Ai, gente, eu quebrei aqui a minha embalagem, então eu vou mostrar assim mesmo pra vocês. Embalagenzinha da Nina. A tonalidade que eu tenho aqui é o Amora Segredo. Mas embora esse blush seja roxo, ele não fica roxo na pele. Ele não fica pesado. Ele dá uma tonalidade assim de rosinha, de vermelhinho no rosto, sabe? Uma coisa assim bem natural, tipo, ai, acordei assim, tomei um sol assim, um quilharzinho de saúde mesmo. Dependendo do tanto que você pesar a mão, ele pode ficar mais natural ou ele pode ficar mais marcadão também, tá? Super fácil de espalhar. E também é um produto multifuncional que você pode usar também nos lares. A maioria de todos os produtos que eu estou indicando pra vocês aqui, você encontra no site da Sephora. Da Sephora? Não sei como que você pronuncia do lado daí. Mas é um site super confiável. A entrega, geralmente, é uma entrega que não é muito cara, o frete. E dependendo da promoção e do valor da sua compra, você consegue até mesmo frete grátis. Todos esses produtos, eu vou deixar o link de compra pra vocês no primeiro comentário fixado. E também no box de informação aqui embaixo. Você pode clicar e se tiver na promoção, automaticamente ele já vai estar com o valor reduzido, tá? Comprando por esse link, você me ajuda. Você apoia o meu trabalho aqui na internet, porque eu acabo recebendo uma pequena porcentagenzinha ali de uns 8, 10% da sua compra. O próximo produto é um que eu não vivo sem, que eu acho que ninguém deveria viver sem, pelo menos não aqui no clima do Brasil. E é o pó solto, gente. O pó solto, o pó translúcido, ele é melhor pra uma maquiagem na questão de que ele não adiciona cor, sabe? Então, ele não vai adicionar mais cobertura ali na sua maquiagem. Se você quer um pra usar com mais cobertura, você tem que optar pelo compacto. O meu preferido da vida é o pó solto mesmo. E é o BT Skin Powder, da Bruna Tavares. Esse é um pó que ganhou meu coração de uma forma assim, ai, eu não consigo nem explicar pra vocês, sabe? Ele é super fininho, ele é resistente à água, ele não é comedogênico, ou seja, ele não vai entupir os nossos poros. Ele é maravilhoso e sem fragrância, ainda digo mais, ele é hipoalergênico. Então, pra quem tem a pele sensível, esse pode ser excelente produto. E eu que já tenho a pele oleosa e vivo numa cidade que é bem quente, gosto de selar muito... Socorro, foi pauzinho lá na minha gueta. Gosto de selar muito bem toda a minha maquiagem, principalmente na região do nariz, porque eu uso óculos. Esse daqui é um produtinho que eu nem tinha colocado nessa lista, mas eu acho importante eu falar pra vocês que é a Bruma, da Nina Secret. Ela é uma Bruma Nutri Fresh, ou seja, ela vai mais hidratar a nossa pele, mesmo que não seja tanto assim. Vai tirar o aspecto de pó da nossa pele, mas ela não vai fixar tanto a maquiagem, tá? Pra uma maquiagem ficar muito bem fixada, é mais importante que ela tenha bastante glicerina em sua composição, se eu não me engano, se eu não estou enganada. Mas essa daqui é ótima, porque ela tem um cheirinho assim maravilhoso, ela deixa a pele refrescada e também tira o aspecto de pó. É uma Bruma que é um pouquinho mais cara, então se você encontrar uma ótima promoção dela, vale a pena comprar pra você ter aí o seu rosto hidratado por mais tempo, sabe? E também pra tirar o aspecto de pó da pele. Sobre iluminador, tenho dois pra indicar aqui pra vocês, dois, né? Eu fiz como se fosse quatro. Vou começar indicando este daqui, que ele é o lançamento da Visela, é o Glow Gang. Ele tem três tonalidades, esse meu aqui, ele é no tom Star Glow, que é um rosa com um fundinho dourado, tá? É lindo, gente. Ele ilumina muito bem, ele é em pó e olha o tamanho desse pote, vai durar a vida inteira, né? Agora, pra você que gosta de algo assim, um pouco mais natural, pra construir camadas, se você quiser uma coisa mais natural, você consegue. Talvez se você quiser uma coisa mais assim, brilhante, mas cheguei, você consegue também. Eu indico pra você o iluminador da Nina Secret. Tem dois tons, o meu é o tonzinho mais claro, o meu é o rosê, infelizmente o meu quebrou, pedaçou tudo. E é isso aqui que eu tenho hoje em dia. Eu vou aplicar ele com vocês, usando o meu pincelzinho da Mari, inclusive fica aí dica extra. Os pincéis da Marisade são os pincéis com um preço um pouco mais salgadinho. E esse daqui é o meu pincel favorito da vida pra aplicar iluminador, porque ele tem esse champro, tá vendo? Ele se encaixa muito bem aqui no rosto. Esse é o MS7, tá? Fica a dica pra vocês. Caso vocês queiram comprar um pincel também maravilhoso. Eu não tenho muita coisa a dizer sobre ele não, só sentir. Olha como ele deixa um glowzinho assim mais natural, tá vendo? Não fica tão espalhafatoso, não fica tão cheguei. Se você quiser dar uma acendida nesse glow, aplica uma brumazinha por cima, que isso aqui ajuda, tá? Não vai deixar ele tipo, uau, tô vendo lá do outro lado da rua aquele glow, mas vai deixar um pouco mais aceso. Para a sobrancelha, eu tenho dois produtinhos pra indicar pra vocês, que são em formas diferentes. Começando pelo da Bruna Tavares, que é a BT Brow Shape. Ela é caneta, uma lapiseira, na verdade, delineadora, né? E ela é retrátil, ó. Vem bastante produto aqui dentro. Eu tenho ela já tem, assim, um ano, desde quando lançou, mais ou menos. E eu ainda tenho bastante produto aqui dentro. E ela vem também com essa escovinha aqui do outro lado. É um bom produto porque, dependendo do tanto que você pesa a sua mão, você consegue um acabamento super natural. Ou se você quiser uma coisa mais marcada, você consegue também. Pra quem prefere acabamento natural, indico esse tom aqui pra vocês. Quem tem o tom de sobrancelha e cabelo parecido com o meu, eu uso dark brown. Mas também indico a pastinha da Mari Maria. Esse daqui já é um produto que pode ficar, assim, com um aspecto mais natural também. Porém, é um pouquinho mais difícil a gente deixar ele assim. Costuma ser um pouco mais carregado. É uma pastinha que é super sequinha. Eu tenho ela já há uns dois anos e ela não ficou seca àquele ponto de que a gente não consegue usar. Tá vendo? Eu super consigo usar ela ainda. Ela é mais seca, o que é ótimo pra não ficar transferindo, sabe? Ela fica, assim, digamos que mate na nossa sobrancelha. O que é ótimo porque tem algumas pastinhas por aí que a gente aplica elas e elas não ficam mate, né? Elas ficam ali transferindo, ficam saindo com o decorrer do tempo. E isso é horrível. Caso você opte pela pastinha, eu indico vocês um pincelzinho chanfrado igual esse daqui, que ele tem um chanfro bem fininho, tá? Porque fica mais fácil de desenhar a sobrancelha. No caso, hoje, eu vou aplicar a pastinha pra vocês verem. E também dá pra deixar esse aspecto, assim, um pouco mais natural e que também fica bonito. E que ela não resseca com o tempo, tá? Vem bastante produto aqui dentro, então vai, assim, durar uma vida inteira praticamente. Eu começo sempre aqui pelo arquinho, tá vendo? E aí eu vou aplicando com a mão bem leve, tá vendo? Primeiro eu faço toda a aplicação, deixando o mais leve possível aqui no início, principalmente. Pra deixar, assim, mais natural, tá vendo? E aí depois, com o outro lado, que é essa escovinha, eu venho penteando. Quanto mais a gente pinteia, mais vai deixando esfumado e mais natural vai ficando também, tá? Não borra, é super fácil de tirar, caso, por exemplo, a tinta do gel aqui de sobrancelha saia do desenho da sua sobrancelha, tá? É bem fácil de tirar, pode ficar tranquila. Lado corrigido, lado sem corrigir. Dá uma bela de uma diferença, né? A minha pastinha da Mari é no Tom Brown. Se acontecer a sua pastinha ficar muito seca, compre um diluidorzinho de maquiagem. Não é caro, R$25 você acha um bom no mercado. Três gotinhas aqui já deixa ela mais emoliente, você consegue trabalhar melhor com ela também. Mas isso eu tive a necessidade de fazer com mais ou menos um ano, porque esse produtinho aqui tava aberto. E eu tinha esquecido ele no fundo da minha gaveta. Eu fui reviver essa pastinha de sobrancelha tem mais ou menos uma semana, 15 dias. E eu não precisei aplicar nenhum diluidor aqui. Ela tá super fácil de trabalhar, mesmo tendo ficado fechada aí uns seis meses. Porque desde que eu descobri essa daqui, eu tinha parado de usar essa. Mas como eu falei pra vocês, eu relembrei e tô aqui indicando, porque também é um ótimo produtinho. Vou passar aqui para os olhos, eu tenho uma paletinha que é maravilhosa pra indicar pra vocês. E é nada mais, nada menos que a Special Day da Mari Saad. Essa daqui é uma paleta pra quem gosta de maquiagem assim mais básica, mais elegante, sabe? Porque ela tem o quê? Aqueles tons corindas de maquiagem mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tem três tons de marrom, tem um tonzinho de preto e vários tons de brilho, né? Sendo esse daqui o douradozão mais colorido deles, que eu confesso pra vocês que eu nunca usei. Mas eu adoro essa paletinha pra fazer aquelas maquiagens bem básicas mesmo, que é o meu tipo de maquiagem preferido. Eu não sou muito do estilo de maquiagem colorida, não. E essa paleta aqui, gente, ela já chegou a estar com mais de 60% de desconto, pra vocês terem noção. Eu já vi ela custando R$59, ela custa mais de R$100, mais de R$120, se eu não me engano, com o preço normal dela. Então, assim, super compensa. Esse daqui é o swatch das cores que eu fiz esses dias pra mostrar pro pessoal lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vem me seguir, é arroba jazmchavier. E eu quero mostrar pra vocês também a questão da esfumabilidade dela. O tanto que ela é fácil de esfumar, o tanto que as sombrinhas cintilantes dela ficam lindas quando aplicadas no nosso olho. Então eu vou fazer aqui uma maquiagem que eu já fiz, porque vai ser mais fácil de reproduzir. Tava separando aqui os meus pincéis. Bom, pra fazer ela, eu vou começar com a cor Honey, que é o marronzinho intermediário. E aí, com um pincel grande, eu posiciono aqui um cartão, tá? Porque esse é o formato que eu quero dar pra minha maquiagem, aquele estilo mais alongado. Pego aqui o produtinho, olha pra vocês verem o tanto que é pigmentado. Olha isso, limpa o excesso do pincel, tá? É necessário tirar o excesso, porque os produtos da Mari são muito pigmentados e isso se aplica a qualquer paleta. E esfumo. Eu tenho aqui também a 12 Shades, né? Que é a 12 Shades, também da Mari Saad. Que é incrível de pigmentação. E também é aquela pra você que não é tão básica assim, que gosta mais de cores. Lá tem sombras vermelhas, tem sombra rosa, tem sombra verde. Várias outras sombras cintilantes também. É uma excelente dica pra você que já prefere uma coisa que não seja tão básica, tá? E também já vi ela, um valor muito bom nessa Black Friday. Com um pincel menor, eu vou pegar aquele marrom que é mais escuro. Que ele é bem menorzinho, tá? E vou aplicar aqui, ó, no final do olho, rente aos cílios e também marcando o meu côncavo. Olha como é fácil de esfumar isso aqui, ó. Depositei, limpei o pincel e vou dar uma esfumada nas bordas desse marrom agora. Volto com outro pincel pra esfumar. E pra dar aquele tchan nessa maquiagem aqui, pra dar uma escurecida a mais, eu vou vir com um pincelzinho chanfrado. Esse daqui é um pouco mais grosso, tá? E vou aplicar o preto. Sim, gente, o preto. Que também é uma sombra super fácil de esfumar. Apesar de ser uma sombra difícil da gente mexer, né? Eu também morro de medo. E eu vou aplicar ele bem rente aos meus cílios aqui. Dentro do marrom mais escuro, tá? Eu não quero abrir muito isso aqui, não. Eu só quero deixar um preto esfumado pra escurecer aqui o cantinho exterior da minha pálpebra. E aí, pra esfumar, é só voltar com os pincéis anteriores. Olha como ficou um esfumado muito bem construído aqui na minha pálpebra, sabe? É muito fácil mesmo de esfumar essas sombras. E as sombrinhas cintilantes, eu vou usar três tons aqui com vocês hoje. Vou começar pelo tonzinho mais escuro, que vai ser Romance. É Romance? Isso. A Romance aqui. Pego com o meu dedo mesmo, ó. Olha que linda que ela é. O celular parou de gravar, gente. Mas o que eu fiz foi basicamente aplicar com o meu dedo mesmo a sombra Romance aqui, tá? Vindo de encontro com o meu esfumado e trazendo ela um pouco pra dentro. E agora, eu vou pegar com o meu dedo também a sombra Ring. Ela é um pouquinho mais clara. E eu vou aplicar ela mais aqui no canto interno do meu olho, levando de encontro a sombra Romance. E agora, com a ajuda de um pincelzinho assim, lápis, que é bem de precisão, eu vou pegar a sombrinha mais clara, que é a Yours. E eu vou aplicar aqui no cantinho da minha lágrima. Tinha parado de gravar de novo, mas eu apliquei ela aqui no cantinho da minha lágrima. E agora, eu vou aplicar abaixo da minha sobrancelha também. Eu adoro esse aspecto de brilho que ela dá aqui. E aí, com o pincel maior, é só dar uma esfumada pra não ficar tão marcada as sombras. Delineador. É bem mais fácil a gente delinear os nossos olhos quando a gente tá com um produto em caneta, tá? Então, o que eu indico pra vocês é o da Fran. Ele é super pretinho. O meu tá no fim, gente. Mas ele é super pretinho. Ele fica lindo. Tem a ponta bem precisa, tá? A ponta dele é fina também. Então, é bem fácil da gente conseguir trabalhar com ele. E eu vou fazer um delineado aqui, bem minimalista nesse olho. Porque pra mim, isso aqui não precisa nem de delineado, sabe? Mas é mais pra mostrar pra vocês mesmo. Vou fazer bem fininho. Ponta bem fininha, bem certeira, tá vendo? Fácil de delinear. Não precisa ficar pressionando muito. Carimba muito fácil. Perfeito. Além disso, dura muito também. Máscara de cílios. A minha preferida da vida até esse momento é a Super Up, da Nina Secrets. A minha acabou, gente. Eu estou sofrendo. Mas ela é uma máscara que ela é irresistente à água. Eu usei ela na praia. Entrei no mar. Levei capote no mar. E ela não ficou borrada, sabe? Não deu aquele aspecto de panda. Pra retirar ela também é bem fácil. Com água quente, com demaquilante ali. E o aplicador dela é tudo pra mim. Que ele é curvo, tá vendo? Também é pequenininho. Então, pra gente pegar os cílios mais dentro dos nossos olhos. Os mais inferiores. E também os inferiores aqui, ó. É muito fácil. Eu vou tentar aplicar aqui um pouquinho ainda. Lembrando pra vocês que a minha máscara tava ali na minha caixinha de produtos acabados. Pra eu falar dela depois. E tá bem sequinha o restinho que tá aqui dentro, tá? Mas eu vou tentar aplicar assim mesmo. Ela mais nova fica bem mais bonita, tá? Realmente é só o restinho que tem aqui dentro. Mas duas camadinhas. Olha a diferença que dá de um olho pro outro. Se você quiser usar os seus cílios de uma forma mais natural. Ela dá conta de um recado. Se você quiser usar os seus cílios mais power, mais... Com o efeito de que tá com máscara de cílios mesmo. Essa máscara também dá conta do recado, tá? Fica a dica pra vocês. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu amo demais. Se você tá gostando desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Pra fazer parte da nossa comunidade. Receber várias outras dicas de maquiagem, de beleza. Auto maquiagem principalmente. E também deixa o seu like aqui embaixo. Porque isso ajuda muito o meu trabalho. É só clicar no joinha, ok? Pra finalizar, mas não menos importante, o batom. O que eu tenho aqui pra indicar pra vocês hoje é o Avon Power Stay. No caso eu tenho ele no tom vermelhaço, tá? Na época do Big Brother, da Juliette. Esse daqui foi o batom que mais bombou. Porque assim, era aquele vermelho maravilhoso. Ficava nela. Ó, tá vendo? Ele é um vermelhão mesmo, tá? Não sei, bem cereja. Tomate, eu não sei. Nem subtom assim eu posso explicar pra vocês. Esse batom aqui é um batom mate. E é aquele batom, pra quem quer um, que vai durar muito. Ele promete 16 horas de duração. Ele não sai da boca por nada. O segredo é, aplique ele muito bem. Faça a aplicação muito bem dele ali. Se você precisar retocar em algum lugar, faça esse retoque. Enquanto ele ainda está molhado. Senão depois pode ficar manchado. Fica difícil de você conseguir retocar, tá? E também, espere aí pelo menos, no mínimo, uns 10 minutos. Antes de você beber água. Antes de você comer alguma coisa. Antes de você dar uma bitoquinha em alguém. Porque senão, esse batom não seca. Do jeito que ele tem que secar. E ele vai acabar transferindo também. Comida muito gordurosa. Ele saiu um pouco. Então, já fica aí a dica pra vocês. É extremamente difícil tirar esse batom depois. Então, já fiquem atentos com isso também. Pra fazer a aplicação dele. Não é muito fácil, tá? Você tem que ter muita paciência. O aplicadorzinho dele é esse aqui. Que embora seja um aplicador. Que eu chamo ele em formato de coração. Ele ajuda. Ele tem certa facilidade pra gente trabalhar com ele. Mesmo assim, ainda é complicado. Porque trata-se de um batom líquido. E pra piorar a situação aqui. Pra mim, trata-se de um batom vermelho também. A linha Von Power State tem vários outros tons, tá? Tom nude. Tom rosa. Tom marrom. Então, tem várias tonalidades aí. Pra vocês. Vou aplicar o meu aqui. Olha o tom de vermelho que ele fica, gente. É um vermelho assim, meio cereja, né? Fica maravilhoso. Aqui onde ele já tá mais seco também. O tomzinho que ele fica mais seco. Sou apaixonada. Sério. Podem apostar nesse daqui. Se você quer um batom que dure muito. Resistente aí a balada. Que não vai transferir na boca do seu namorado. Da sua namorada. Ótimo. Maravilhoso. E a maquiagem usando todos os produtos que eu tinha pra indicar pra vocês nessa Black Friday. Foi essa. A dica pra sombrinha cintilante não manchar na pele igual fez aqui comigo. É você fazer a pele primeiro. Você não fazer aquela técnica de baking com pó e depois barrer quando você terminar o seu olho. Tá bom? Isso aqui não me incomoda. Então, por isso que eu deixei assim mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse tutorial. Essa playlist aqui tem muito mais tutorial de maquiagem pra vocês. Inclusive, automaquiagem pra iniciantes também, tá? Eu tento descomplicar ao máximo aí o passo a passo da maquiagem. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal.